Deixa eu arrumar um vinho aqui, arrumar um vinho aqui O maior foi agora Gravando Gravando Gravando? Acho que tá gravando O Rec Vergonha sim de que tá gravando Tem certeza? Não sei, tô preparando Eu não vou fazer de novo, hein? 17 segundos, é? Tá indo Uma vez eu fiz uma gravação de uns 5 minutos Você faz os piores momentos aí E põe o... Já tá gravado? Já, sim, foi de quarta-se Bom, começamos, não? Então, estamos aqui no CITS Sapinside Trek São Paulo E estamos com os mentores e organizadores do Sapinside Trek Temos aqui Marcelo, Marcel, Bruno, Raquel e José E eu queria saber como o Sapinside Trek agora já tem 400 inscrições Que soubesse, irmão, é um bom sucesso Qual era o inicio, o motivo de fazer o Sapinside Trek? No início a gente sentiu falta de ter um evento onde você pudesse participar sem precisar pagar Pedir autorização pro seu chefe pra sair, talvez algo que fosse viável e fácil pra comunidade integrar Então, fascinasse a ideia de ter um site trek no Brasil Algo que já existia fora, de não inventou nada Não inventou nada E... A gente se reuniu e no primeiro evento em 2009, chamado Community Day, SAP Community Day Teve uma participação de acho que 30, 40 pessoas, um dia todo Desde funcionais de todas as áreas, até consultores técnicos, alguns gerentes talvez Um evento bem pequeno, foi feito aqui também na SAP E no mesmo ano com suas pedidas a gente fez o primeiro site trek em São Paulo No final de 2009 Aí ficou quando o Bruno, o Bruno desde o primeiro já estava a aparecer Ele já estava ajudando a gente, o Zé também Então, desde aquela época, pelo menos os dois já estavam a estar com a gente E... Desde então, todos os anos eles estão indo e vendo anualmente E esse ano a gente voltou pra fazer dois novamente Um agora focado pro público funcional E no final do ano, em dezembro, nesse mesmo local Focado exclusivamente pro público mais técnico E qual... quem são os participantes que vão assistir a esses SAP Insight Friends? Ok Bom, os participantes são consultores, clientes, parceiros Pessoas que tem interesse em adquirir conhecimento Como fazer natural working, conhecer novas pessoas E vem o evento com uma oportunidade pra conhecer gente Ou pra conhecer coisas novas que eles não tem acesso ao trabalho deles no dia a dia Muitas vezes eles não tem treinamento, não tem como participar de um treinamento Ou não tem tempo pra participar de um treinamento E eles estão enxergando o sítio como uma oportunidade de se atualizar Tem tanta coisa nova vindo e eles não estão conseguindo se atualizar Então é um evento que eles enxergam como... Ah, tem uma boa oportunidade de conhecer coisas novas De ver o que está acontecendo no WhatsApp E ainda por cima sem custo A gente tem que tentar dar essa oportunidade Outras pessoas não terem esse preço Vejo de forma gratuita, conheço a nossa nova Então é muito aberto pra qualquer pessoa da Comunidade de Saia Se você tem interesse em aprender a saber O sítio é um lugar onde você pode ir E José, você não é um sapamento Mas você já está organizando esses eventos desde quase 20 anos Quase 20 anos não Quase 20 anos não Mas qual é o motivo para você ajudar E como desenvolveu essa organização dos eventos? Para mim a ideia inicial era poder ajudar a comunidade E fazer a comunidade crescer E eu comecei ajudando por conta do Marcelo Que foi a pessoa que iniciou com esses eventos aqui no Brasil Que teve a ideia de fazer um evento para a comunidade de graça, aberto Vamos chamar todo mundo no mesmo lugar E discutir Porque grande parte dos eventos SAP são pagos E isso acaba sendo uma barreira Também tem a barreira de às vezes ser durante a semana Ser em dias que as pessoas não conseguem sair do trabalho Não conseguem uma dispensa E poder ajudar a fazer essa mobilização em prol da comunidade É algo que eu acho muito importante, muito válido E parte do meu serviço aqui, do meu trabalho Que eu tenho feito nos últimos anos aqui no CITI É tentar levar isso também além do evento físico Que é conseguir transmitir pela internet e ter a gravação Para que as pessoas que não puderam vir aqui E possam acompanhar também em internet ou em outros dias e horários Sim, bem importante Bruno também Você fez a sessão de Fiore E como foi a sua experiência hoje? Como foi a recepção dos participantes? Eu acho que ela foi bastante positiva Meu background é técnico Então eu tenho muito mais contato com os eventos técnicos Foi muito bacana que a gente fez esse tema funcional E eu achei interessante trazer um tema misto Fiore é um tema técnico e funcional Mas em um contexto bastante funcional Que é justamente um gap que existe hoje Que todo mundo que começa a trabalhar com Fiore hoje Sente que é Ok, consumir o pensado Consumir a CCM Consumir a documentação oficial Como eu faço para me tornar de fato Muito fluente e experiente em Fiore Então esse próximo passo foi um tema da sessão E eu particularmente fiquei muito satisfeito Em ver o público funcional Olhando para o Fiore Uma oportunidade de entender não só o Fiore Mas toda essa veja de mudança que a Sapa está fazendo Mudança tecnológica Para a gente ter um background técnico É mais fácil você perceber Principalmente quando você acompanha Desenvolvimento web e outras tecnologias Você começa a perceber um certo alinhamento Com essas outras tecnologias e com essas outras práticas O funcional Ele tem uma visão muito mais de processo De negócio e de solução Então entender que a Sapa está abstraindo um pouquinho A visão de produto Sem abandonar o produto Mas começando a ganhar uma força Um braço tecnológico maior E começar a casar E começar a casar produto e tecnologia Eu acho que foi um grande ativamento Que a gente conseguiu hoje Mostrar para eles esse casamento Acho que isso é uma coisa bastante interessante Então pelo futuro Vamos implementar essa Sabência de Track funcional E técnico Que temos hoje Eu acho que essa visão Um pouco mais para negócio Mas trazendo para as novidades de tecnologia Se comprovou hoje Que tem demanda Vamos dizer assim Tem uma procura por isso A gente até voltando um pouquinho Nas outras perguntas Mas respondendo Eu comecei em 2009 Junto com uma especial autora Ajudando Contribuindo Com vários voltados Que você viu hoje É E para mim Entrar no CIT E participar do CIT Foi um espaço onde eu vi Que eu não era louco Porque eu era o único Que olhava Para o mundo de tecnologia No grupo onde eu fazia parte Na maior parte das pessoas Com quem eu conversava E eu tentava olhar para aquilo Com um pouco mais de paixão Além do meu trabalho E você vem para cá E você tem a oportunidade De diferenciar com outras pessoas E você fala Realmente não estou louco Realmente o caminho é esse Então Contaminar outras pessoas com isso Eu acho que é o que me faz O impulso de todo o ano Então Olhar Para o olhar das pessoas Que estão te vendo Entendendo Fazendo sentido Para elas E vendo que elas têm um clínio Interessante E tal Eu acho que isso é um horário grande E a gente transformar o clínio Que a gente consegue produzir aqui E falamos sobre o caminho Que estamos indo Mas que vão ser os seguintes passos Que podemos tomar Com o campo dos mentos Aqui no Brasil Mas também fora do Brasil Na América Latina E como podemos Aliviar os nossos Incentracks Eventos Fora do Brasil Bem Aqui no Brasil Nós tivemos Eu acho que esse evento Ele veio para ficar E abriu novos horizontes Hoje por exemplo A gente teve pessoas Que já conhecem a marca Inside Track E sem se inscrever Deliberadamente Vieram ao local E é claro Abrimos as portas Abrimos as portas Para todos Só que Recebeu 30% Nessa capacidade Então você vê Todas as salas Estão superlotadas Então Nossos horizontes Agora estão muito Muito abertos Temos a possibilidade De ir para um local maior Mas só que A sede da SAP É emblemática Então todos gostam De vir para cá Todos gostam de vir Para esse local Sempre foi aqui E isso também Abra imagens Para a gente expandir Para outras regiões Do país Já que é um evento Que funciona A gente encontrou Uma fórmula E essa fórmula Pode ser usada Como por exemplo A Raquel e eu Que organizamos Desde o ano passado O evento No México Então temos Uma equipe No México É uma equipe Especialista No mercado mexicano E nós transmitimos Essa fórmula Que encontramos Para que No México Esse evento se desenvolva Esse ano Vamos ter mais dois Insight Tracks Então a segunda edição Vai ser no Unterrey A terceira edição Vai ser em outubro Que vai ser junto Com a conferência Anual da ASUDO Então É ilimitado Esse horizonte Que a gente encontra Hoje Se confirmou isso Como o maior Número de inscrições De todos os tempos De todos os tempos Acho que no mundo A gente não tem notícia De um evento Que teve mais de 400 inscrições Talvez exista na Índia Algo assim Mas não é fácil De encontrar isso E gostaríamos aí De ver O apoio aí Do Do Comitê Dos mentors Do Jason E Da própria SAP Como que eles nos ajudam A enxergar isso E projetar nossos horizontes Sim Um ponto importante Que eu acho que vai colocar aí É que Acho que são dois passos Então o primeiro passo É estabelecer A ideia De que você pode fazer Um evento Naquele determinado local Se você olhar Para a América Latina De maneira geral A gente ainda tem muito pouco Evento acontecendo ao longo do ano Então Aqui no Brasil E Não dá pra Não dá pra Desconectar uma coisa da outra O apoio dos mentors É fundamental ainda Para a execução desses eventos Bom, o primeiro momento Eu acho que é entender Que você precisa engajar Com aquela comunidade Daquele local E estabelecer então Um público E um grupo de pessoas Que pode conversar Pode palestrar Que pode fazer esse evento acontecer O segundo momento É o momento Que a gente está vivendo agora Em São Paulo Que é A gente já tem uma comunidade Que vem A gente já tem um grupo de pessoas Que se interesse De poder participar E engajar todo o evento A questão é Como a gente vai além Nesse ponto Quebra essa associação direta Que existe hoje Entre o evento E os mentors Porque no final das contas É o que o Marcelo falou O CIT é um evento Da comunidade Então qualquer um Pode organizar o CIT Não são os mentors Que estão organizando Na verdade O desafio nosso Agora É reverter esse processo Fazer com que a comunidade Organize os eventos E a gente se torne Um agente facilitador Não mais o responsável pela organização Acho que dessa forma Sem precisar montar Uma equipe de mentors Multidisciplinárias Como a gente tem aqui Em cada um dos países Da América Latina Eu acho que Através desse processo A gente consegue Multiplicar Sem necessidade Até expandir dentro do país Nós somos um país Com muita demanda E a gente precisa Expandir dentro do Brasil E como os mentors Estão localizados Em poucas cidades A gente precisa realmente Engajar a comunidade Para que eles consigam Fazer para eles mesmos Com o nosso apoio Um evento Na região deles E a gente expande o Brasil Queria levantar um ponto Aqui no Brasil Sempre tivemos Na cidade de São Paulo Que é o maior mercado Eu diria Fora a Europa Estados Unidos É o maior mercado do mundo Na cidade de São Paulo Então sempre tivemos Muitos profissionais Disponíveis No México Especificamente Em Monterrey Nós não temos Profissionais Com essas tecnologias Novas Do Esquatrana Fiore Entre outras Então foi a primeira vez Que a gente abriu as portas Para as sessões remotas Aqui no Brasil Nunca precisamos Ter sessão remota A gente teve já Do custódio Né? Uma vez Já teve Assim, uma Uma A cada É É A gente evoluiu Várias coisas A gente já tentou Fazer sessão remota Nos frustramos com isso Já tentamos fazer Streaming De diversas formas Usando o SAP Connect Enfim A gente foi evoluindo E a questão da evolução natural Então o México A gente ainda está começando O que é que eu diria Por que que isso acontece? Eu entendo que Qualquer um pode organizar Um sidetrack Mas Pra Ter uma organização Do sidetrack Você precisa de algo a mais Um componente Muito a mais Então Eu hoje Vejo que existem muitas pessoas Que tem Temos muitos voluntários Que nos ajudam Sensacional O trabalho deles O O Bruno foi O coordenador Da equipe O staff Que faz A parte dos voluntários Ele escalou as atividades Mas Talvez a parte A participação dos mentors É fundamental Então O comprometimento Que o mentor tem O O José Ele tem esse nível de comprometimento Mas Ele é Vamos dizer assim É um Já pra nós Ele é um SAP mentor Então Pra encontrar pessoas assim Eu estou encontrando dificuldades Em outros locais Sim Então Talvez a gente pudesse olhar No sentido de diversidade E expansão O potencial Que a América Latina tem De repente A gente não Consegue encontrar Aquele perfil Exato Do que a gente quer Mas precisamos entrar Nessas localidades E lá dentro Poder expandir Então Eu não vejo outra possibilidade Da gente Explorar todo esse potencial Inclusive O próprio Brasil Que é um terreno ainda Que tem muito potencial Para explorar Detalhe Que a gente só teve Insight Track Em 4 cidades do Brasil A gente teria Pelo menos umas 10 cidades Com potenciais Para abrigar esse evento Exato Então A mensagem final Seria Todo mundo Na América Latina Que tem interesse Na nossa comunidade Pode fazer Um SAP Insight Track Pode contar Na sua ajuda E Pode também Contar Que vai ser um sucesso Como estamos vendo Aqui em São Paulo Com o primeiro Sub-Inside Track Funcional Obrigado a vocês Obrigado a vocês Pela entrevista Obrigado Obrigado Eu sugiro Para a gente ajudar o Jonas Obrigado 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 Obrigado